O senhor Argeno Bedim, o senhor pode me dizer quem é Evandro Bedim? Prefiro ficar calado. Mas isso, o senhor não pode ficar calado. Veja bem, o senhor está isento pela ordem do Supremo Tribunal Federal a não responder qualquer pergunta que o incrimine. Estão perguntando se o senhor conhece, ao que me parece, um parente do senhor. Se o senhor ficar calado, o senhor vai estar negando a resposta de uma situação óbvia. Não tem nada que possa incriminá-lo em dizer quem é. Se o senhor conhece um familiar, me perdoe. Eu conheço Evandro, é filho do meu primo. Filho, Evandro Bedim. Roberta Bedim. Minha filha. Sérgio Bedim. Meu primo. Ari Pedro Bedim. Meu primo. Luciano Bedim. Meu sobrinho. Nilson Bedim. Meu sobrinho. Rafael Bedim. É filho do meu primo. Presidente, todas essas pessoas estão no relatório da ABIN como pessoas que colocaram caminhões para os bloqueios de rodovia. Todos eles. E desses aqui, quatro tiveram contas bloqueadas. O senhor Argino Bedim, Rafael Bedim, Roberta Bedim e Sérgio Bedim. Foram bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal as suas contas, porque o Supremo considerou que essa presença e o financiamento e a entrada dos caminhões era uma ilegalidade contra a democracia com graves consequências para a sociedade brasileira. Veja, nós temos aqui em mãos vários relatórios da ABIN, vários, falando sobre financiamento e sobre esses bloqueios de rodovia. Chegaram a bloquear 450 pontos de rodovia. E isso durou 22 dias. 22 dias. O que mostra onde está a omissão em relação à democracia. Na Polícia Rodoviária Federal do senhor Silvio Ney Vasques. 22 dias de bloqueio com gravíssimas consequências para a sociedade brasileira. Redução de transporte urbano, bloqueio de atendimento de saúde, desabastecimento, inclusive de combustível nos postos da região, desabastecimento de alimentos. Com prejuízos econômicos, com prejuízo para a saúde, com prejuízo para o patrimônio. Porque a senadora mostrou nos vídeos a quantidade de destruição de patrimônio, com incêndios, agressões, armas, coquetel molotov. Tudo isso foi feito com os caminhões. A ABIN, inclusive, faz uma afirmação. Porque os caminhões aqui entraram 10 de agosto, para pressionar o Congresso, pelo voto impresso. Os caminhões entraram 7 de setembro de 21. entraram 7 de setembro de 22 e entraram logo depois das eleições, até o dia 8 de janeiro. Tinha caminhões aqui, fornecendo barraca, comida. É o financiamento do 8 de janeiro também. A própria ABIN diz assim, o movimento que se estendeu ao longo de novembro e dezembro de 22 e culminou com a invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro, apresenta semelhanças com a mobilização realizada entre 6 e 10 de setembro de 2021, que reivindicavam intervenção militar, concessão de maiores poderes ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. E uma das semelhanças foi o deslocamento de comboios de caminhões para a capital federal. A própria ABIN relaciona todas as ações antidemocráticas com a presença dos caminhões com o 8 de janeiro, onde os caminhões lá estavam fornecendo comida, barraca, alimento, recurso, tudo para sustentar o ato golpista de 8 de janeiro. Veja, todas as ações que foram feitas foram em nome da intervenção federal e contra a democracia. Eu pediria para botar o vídeo dos ônibus, eu não sei qual é o número do vídeo, alguém sabe? Por favor, os ônibus que saíram da terra... Olha só a coisa mais linda, olha isso. Está esperando mais, está chegando mais, tem vindo muito mais. Aí, olha, mais de 100 caminhões reunidos, todos para Cuiabá. Saí daqui em Sorriso, reuni com o pessoal de Sinop, o pessoal de Lucas do Rio Verde, vai pagar o pedágio com nota de 200 reais, em dinheiro, e a velocidade máxima na 163 vai ser 60 km por hora. Ou seja, vamos parar a 163 sem pará-la, assim mesmo. Bora lá, bora lá, pessoal. Tem caminhão chegando, tem caminhão chegando. A importância desse vídeo, presidente, são as faixas em todos os vidros. Intervenção federal já. Essa é a reivindicação desses caminhões que saíram da terra dele, de Sorriso, e se juntaram a outros tantos. Até porque foi dessa região que a grande maioria dos caminhões saíram. Foi de Mato Grosso e da região dele, de Sorriso. Veja, o senhor Largino Bedim deu uma entrevista onde ele não só se diz um apoiador da ditadura militar, de 64, porque garantiu a segurança do cidadão, como disse que quem não gostava de ditadura era só quem não queria trabalhar. Me parece que a ditadura fez muito mais do que isso. Quem não gosta de ditadura é quem não gosta de tortura, quem não gosta de violência ao Estado Democrático de Direito, quem não gosta de morte de pessoas que lutavam pela liberdade e que até hoje estão desaparecidas para o choro e a dor das famílias que perderam seus ex-queridos. Mas ele disse também, ele foi a expressão nessa entrevista de quem repetia o que as milícias detais diziam. Era um propagador das milícias detais. Essa entrevista foi agora em março, depois da eleição, depois de Lula ter assumido. E ele diz, inclusive, dá a Bolsonaro o que ele nunca fez, que foi o Bolsonaro que fez a transposição do Rio São Francisco, o que é uma absoluta inverdade, uma mentira deslavada, e fala da Estrada 163 dando a Bolsonaro a grande obra da conclusão. Vejam, de Cuiabá a Santarém são 1.700 quilômetros. De Cuiabá a Santarém são 1.700 quilômetros. Bolsonaro assaltou apenas, entre Progresso e Moraes de Almeida, no Pará, menos de 100 quilômetros. Então, é a tentativa permanente de dar ao Bolsonaro o que ele não fez de positivo para o Brasil. E essa foi a entrevista. Apoiando a ditadura, dizendo que apoiava Bolsonaro por causa de todos esses feitos que não foram feitos. Foram, de fato, realizações mentirosas, afirmações mentirosas e realizações não feitas. Veja, o senhor Bedim teve contas bloqueadas pelo Supremo numa afirmação do Supremo Tribunal Federal absolutamente densa, em que ele defende o direito de manifestação, o direito de reuniões, o direito de participar das reuniões, o direito de protesto, tudo isso. Mas não pode defender manifestações ilegais, criminosas, que foram feitas por esses caminhoneiros, certamente orientados pelos seus proprietários. O senhor Bedim é sócio-proprietário, era de 18 empresas, agora deve ser menos, porque tem algumas que estão desativadas. Eu vi aqui um relatório da Abin. Então, existe um comprometimento absurdo e criminoso dos proprietários desses caminhões. E é isso que nós estamos tentando demonstrar aqui. É muito importante que tenha havido um financiador aqui, representando um conjunto de financiadores, os atos antidemocráticos, porque eles têm que ser absolutamente responsabilizados por tudo o que aconteceu de atos golpistas, criminosos, ilegais, que deram como consequência à população consequências gravíssimas e que sustentaram o dia 8 de janeiro. E com a parceria, no governo anterior, da Polícia Rodoviária Federal. O senhor pode até não responder, mas as provas estão aqui. A documentação é farta. Os documentos, os relatórios da Agência Brasileira de Inteligência é farto. Então, o senhor pode até não falar, mas os documentos falam pelo senhor. As suas manifestações, a presença dos seus caminhões, os bloqueios, o financiamento dos atos golpistas, tudo isso aconteceu com a sua participação. Eu poderia perguntar para o senhor quando é que o senhor conheceu o senhor Jair Bolsonaro? Oi? Pois é o seu direito de ficar calado. Isso também não lhe incrimina, conhecer um presidente da República. O senhor devia até se sentir valorizado por isso, não fosse o presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, dizer o seguinte, presidente, essa expressão toda que está aqui do senhor Bedim, do clã Bedim, que é uma família que atuava junta na armação golpista desse país. Impressionante que todo mundo atuava no golpe, a família inteira, pelo que os nomes que foram lidos aqui. As tentativas de defender a ditadura estão no DNA de quem ajuda um ato golpista. E, além disso, dizer, senhor Argilo, que as provas falam pelo senhor e que o senhor, espero, seja responsabilizado por todos os seus atos e a sua família também por conta de apoiar aquilo que viola a democracia, que viola as eleições feitas nas urnas e que viola o direito da sociedade brasileira de expressar a maioria no voto. É isso, presidente. Obrigada. 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 Obrigada.